Eu vou ensinar pra vocês hoje fazer um inseticida que ele é bacana e é barato Você vai usar isso aqui, esse aqui é um detergente neutro que você pode comprar baratinho aí no supermercado Pode ser tanto desse aqui, dessa cor, pode ser vermelho, pode ser de coco, pode ser de qualquer outro Você vai pegar um detergente, uma colher de sopa, 500ml de água, colocar no borrifador como esse E fazer duas aplicações toda semana nas suas plantas, de preferência aplicar diretamente no inseto Qual é a função desse detergente? A função dele é aficiar o inseto, pra ele ficar sem respirar e morrer Pode fazer isso que dá certo, que eu faço direto aqui na minha horta e eu tenho sucesso com isso, tá pessoal? É uma forma simples e fácil de você fazer um inseticida sem precisar gastar dinheiro, tá bom pessoal? E outro detalhe, é um material muito barato que você encontra em qualquer local, não vai ter dificuldade nenhuma Valeu, muito obrigado pessoal e até a próxima dica aí, tchau tchau!